Nego do céu, não há mais caminhão, Nego! Tá muito sujo, Nego! Tá levando o que, hein? O que ele tá levando? Ai! Ai, que delícia! Eu tava com os que gostam de levar! Relaxado, lavou tudo e esqueceu das marinhas! Olha os miauas! Meu Deus do céu! Nego do céu, dá-me com ele no caminhão, Nego! Ele já tá caindo as caminhões, cara! O que? Batei, mano, de novo! Toda dói ainda! Aí, ó, chinelo da desgraça, ó, ruim pra mim! Depois o valor do meu! É? Toma, mano! Que chinelo do cão, velho! Ô! Ah, eu só tenho esse, filho! Não tenho nem dinheiro pra comprar outro! Ih, eu não ganhei! Ah, você é louco! Dinheiro que eu ganho vai tudo aqui, ó! Esse aqui foi patrocinado! Patrocinado! Não, eu não trouxe o Gilmar, ué! Entendeu? Foi ele, mano! Ah, grandes coisas! Ele chegou 50 ainda! É? Entendeu 50? Meu Deus do céu! Hoje tu não tá carregado, que tu gosta! Riu de mim? Esse também gosta de levar pau! Né? Aí, ó, o cara não sabe trabalhar! Os homens pegaram de novo! Ah, mas o meu só foi uma motocamil! Não compras no pátio! Não tem que baixar! Não, esse aí é baixo aí, ó! Não, é de ponta! O VM é de ponta ali, ó! É? É de ponta! O quê? O VM? Claro que é! Não, não! Quase lembro o truque do chassi! Ei, tu tá doido! Ó, o carro da produção tá ativa de volta! Tatear uma pras câmeras! Opa! O carro da produção tá de volta na ativa! Depois de quatro meses offline! Tu é louco, jovem! Tá agulinhado pra viajar! Louco pra levar! Ai, 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 ai! Pra ser só um serviço, né? Pelo amor de Deus, né? É? Não faz serviço de gente à toa! Cifrânico, né? Gente à toa! Não sou racista! Nego do céu, você tá ficando louco, nego! Já vai esse caminhão, tá parecendo um barranco! Olha o gordinho maramba! Vem cá! Você assistiu já? Filho, paguei 200 reais, não sei! 200 reais no quê? Fala, meus amigos! Olha o barracão que eu falei que nós limpemos aquela vez! Uma sujeirada e trancalhada que tinha! Você tá doido! Ai, ai, ai! Finalzinho de tarde, domingão! Hora de começar a recolher as coisinhas pra viajar! Olha o norte, ó! Uma limpada nessa câmera aqui! Ih, piorou? Você tá doido! Vai ficar assim mesmo! Olha o gordinho! Deu um talento no carro também! Domingamos daquele jeito, né? Olha a película do gordinho! Todo safadão, né, gordinho? É! Essa película aí muito doida! Você tá doido, velho! Vou botar no verde, assim, ó! No branco! Combinar com as rodas! E, ó! Oh! Bola de sujeira aqui tá limpinha agora, ó! No grau! Cê tá doido! Olha o tanto de roupa suja! Ah, cê tem que passar lá pra... Pra deixar as roupas pra lavar! Meu Deus do céu! Eu dei um grau no carro, tchau! Aqui é tarde toda lavando os caminhões! Tua louca! Vamos lá! Vou dar um chinelo! Ah! Pretinho bom! Mas o que que é isso aí? Não tem nada na garrafa? Acabou? Passa aí, então, pra nós ver! Hã? Deixa eu ver esse pretinho, então! Esse aí é do qual? Como é que é? Achei nobre! Compa, lá no posto do Richard! Da onde? Do Richard! Compa! Hum! Compa! Compa! Tem mais lá? Tem! Vamos pegar lá pra mim passar aqui! Pra ver qual é que é! Ih, esse gordo lá, né? Ó a marraçãozinha! Essa é a carrada que ficou traseira, né? Tu é doido, moço! Pelo menos também é melhor que aquela ali, ó! Olha o carradão! Tu é doido, jovem! Isso aí não é acarrada, não! Ai, meu Deus! Passar um paninho naquela rosa pra secar! No tanque também, que já derramou o quísio! Meu Deus! Sobe, ó! Sobe, ó! Bió, 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 bió! Ai, 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 ai! Vamos lavar esse paninho também, tu veja? Aqui já tudo! Epa, tabara, meus amigas! Domingando aquele naipe! Ontem, pra variar, encher a cara! Fiquei até às 5 horas da manhã bebendo! E aí hoje temos morrendo! Vamos lavar esse paninho! Ai, já comecei uma semana como, meus amigos! Naquele naipe, né? Se ele tá doido, hein? Já puxando uma filinha aqui depois da Alpina! Depois do cadarzinho de embaixo! Isso aí é legal que a gente deu aí, né? Tá P, R, F ali, tá tudo aí! Vamos ver outro dia, né? É que tá indo lá, então! Que legal se foi acidente! Caminhão quebrado! Ah, é acidente, ó! Pelo jeito, parece pau ainda! Pelo jeito, parece pau ainda! Meu Deus, não é pau! É outro tipo de coisa! Ó, os ladrão! Ladrãozada aí, ó! Tudo correndo, ó! Travessar o tanto por cima! Aí! Aí! Ladrãozada pra roubar a carga! O caminhão já saiu lá na frente, lá com a PR aí! Sentado aí! É, vai pra direita, filho! Tem uma arma aqui! É, bicho feio, né? Tá indo lá, careta! Careta, caminhão, sei lá, o que que é! Pelo jeito, tá todo arreio! Tá ocupando as duas faixas! Eu tô com uma coelha do freio, com furada, eu acho! Porque... Tá... O cara tá pisando o freio, tá baixando o ar! Preciso lá na coelha ainda, pra tirar! Viu, é doido! O que aí, bicho? Queria ver o que que é, né? Dá pra ver ou não dá pra ver! Cê tá doido! Cê tá doido!